DILAS E a ti? Da Vinci Mas é a banda? É a banda? A seguir Todos! DILAS MC Isto é Roda Universo Universo É dar a vida em cada rima É dar a vida em cada vez Isto é Roda Universo Isto é Roda Universo Vem no Uou 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 Cê sabe bem Que eu faço a minha rima E de verdade tiro o teu nome da lista Esse cara acha que é bom Mano eu te mostro agora Quem que é o bom artista Então tenta entender Porque agora mano eu te amasso nesse ringue É só hamburguês pode pá Eu vou matar mas primeiro passa vinte Então tenta entender Eu chego pra matar Acha que é bom Mas não vai passar Sem acusão Não faz improvisação Não tem digição Falta na métrica e até na sua emoção Mas eu sigo Mas eu sigo Porque na rima tu sabes que eu tenho estrutura Eu não quero saber se és delas porque na roda o universo Hoje ficas fora da cultura Acredita mano Tu não vais conseguir estar à altura Eu vou te matar nesta rima delas fucking games E hoje vai ser o deles fucking na rua Yeah yeah Ouvi o teu papo Ele é imundo Hip hop é cultura Calma Pra todo mundo Tenta entender Eu vou te matar Esse cara acha que consegue fazer poesia Primeiramente antes de fazer alguma coisa Tenta entender a tua ideologia Nem preciso de dois versos na situação Você é cuzão Contra mim meu mano cê tá debaixo do chão Não fico baixo do chão Sabes que agora eu vou para cima Tipo da vinte e hoje eu vou te mostrar chacina Eu sigo na rima Sabes que eu sigo mesmo com só este clima Este vilas hoje vai ficar na caravana Você tá acima Te mostro agora que eu tô aqui Esse cara mano diz que tá muito acima Toma cuidado mano para não cair E também tem que entender Que eu faço R.A.B. Você vai se foder Porque não consegue contra-atacar Não consegue atacar Você é só mais um bosta Manda um ataque Você só falha na resposta Respondo Acredita Porque tu pareces um otário Eu o sigo Bora, bora, bora Vou 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 buscar letras tipo todas do abecedário Eu vou te responder Mano que não seja o que te digas Eu vou responder a todo este questionário Fechou, fechou, fechou Troca a coluna Troca a coluna Queres trocar a coluna? Troca agora a coluna Final do primeiro Ao contrário Barulhos para Cetar 1 a 0 Brian Tudo o que vai e volta Menos O dinheiro na conta Ah Eu só me calei Eu só me calei Vem a ser merda Vamo 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 3, 2, 1 Eu sigo assim Tu sabes, é tipo ferre Cuidado ali, lentas tu hoje tu estás em caia Tu estás em caia Vais pro porto, quero dizer, vicas em caia tu nem vais passar a ponte nem vais passar a ponte Vais a nada E mesmo assim se não fores eu te afogo Eu sou da Avenida e sabes as mágoas que trago E hoje acredito é que as minhas mágoas eu te contorno Esse cara acha que faz até o free Te matou agora eu sou MC Então tenta entender Sua rima não é boa Hoje você morre e o Rio te leva pra Lisboa Tenta entender que eu vou ter que te matar Esse cara acha que é bom e consegue até rimar Na verdade homem humano Não entendi uma rima Você na verdade sempre desanima Não interessa, desanima porque eu sou diferente Eu vou nadar mesmo que seja contra a corrente Tu estás acorrentado nesse espaço Hoje o TILAS vai a ficar baço Lá no carro Tu sabes que agora mano eu sigo o caminho Este TILAS acho que é falsificado Porque não está a rimar nada Acho que está muito fraquinho Na verdade mano chego na instrumental Quer falar de rima boa Você nem é original Tenta entender que eu faço sempre o meu verso Que é perverso e até inverso Eu tenho no mano quatro versos com a construção Eu já fiz dois mas essa é a situação Então tenta entender que pra mim você é fusão Eu não vou de tarro, faço show e vou de avião Não interessa, vai de avião Eu não te quero perto Este gajo diz que pega nos professos e inverte Tu inverte-se o que fazes mas não fazes nada Quer dizer inverte-se então não fazes rap Você siga assim, eu sigo no clima Eu não quero saber, sigo lá em cima Hoje as TILAS vai ficar lá embaixo Debaixo da minha sapatilha Não vou te julgar em cima da batida Você fala uma fita, é sua perspectiva Não vou nem mudar e não vou julgar Mas primeiramente vai pra casa e vai treinar Os versos sempre tem Você sabe bem o bem que eu vou bem além Você sabe que o beat vem Essa foda mano é bem bem Final do segundo round Por ordem de quem começou este segundo round Barulho para Cetar Pelo contrário, barulho para Brian Brian MC, terceiro semifinalista da tarde